Bom, hoje estamos aqui sozinhas, viúvas, né? A Carmen nos abandonou, mas vamos tentar fazer um programa bem legal pra vocês. A gente separou essas peças aqui, são todas novidades na loja. Olha que graça essa blusa, com essa estampa de cobra. Pretinha atrás, ó, linda. E essa calça aqui, gente, é tipo uma pantacur, mas ela tem essa sobreposição. Fica super bonita no corpo e o tecido é uma delícia. Tem bastante caimento, né? É, fica bem legal. Agora esse aqui. É uma blusa, olha que legal essa proposta, porque tem as listras e a estampa em flores. E aí a gente colocou esse casaquinho que é um amor, que é de suede. Olha que cor bonita, boa de combinar a cara do verão esse casaquinho, né? Não, e todo mundo gosta, porque a gente vai muito para ar-condicionado, gente. Isso aqui é um casaco leve, gostoso de usar, pra levar pro cinema, pra ir ao teatro, enfim, pra trabalhar. E a gente colocou com essa calça, olha que bacana. Com essa calça laranja aqui, que fica bem interessante e com bem carinha de verão, né? É. Pega o outro, olha, pra nós. Esse aqui. Ai, essa blusa eu achei tão bonita, Lili. Essa blusa é bonita. Essa foi uma das aquisições da Lili na viagem pra BH. Olha que linda. Tem um pouquinho de bordado aqui. Isso aqui, gente, vocês podem usar numa festa, como podem usar no dia a dia. É uma blusa que veste bem e tem essa carinha assim mais arrumada, sabe? E atrás, ela é toda branca com esse barrado, é muito linda. E a gente compôs com uma calça bem alfaiataria. Tem bastante elastano essa calça. É ótima. Quem prova, adora. Olha que graça que é isso aqui. Tem esse abertinho aqui, que eu acho um charme, que aparece o sapato aqui, eu acho uma graça, sabe? Eu acho que quem precisa de uma calça preta, essa daqui é um coringa, né? Essa aqui, que é a dica. Que todo mundo que provou, levou na linha. Aqui a gente separou esse blazer também, ó. Em linho, é um linho bem fininho. Bem gostoso de usar agora. Uma delícia, olha só como é gostoso. Essa camisetinha aqui, ela é de... é uma malha, tá? Tem bastante algodão. Gente, eu faço isso porque eu tenho uma tara por pano. Então, eu adoro o tecido super gostoso, que a gente sinta que tá, abrace o corpo, sabe? E essa calça aqui também é uma delícia, que a gente compôs aqui. Que ela tem bastante elastano. Olha aqui, dá pra vocês verem. Isso aqui veste muito bem. E não aperta nada aqui na barriga, porque ela tem elástico por dentro desse tecido aqui, ó. Fica uma delícia pra usar. Ai, aqui. Agora nós vamos falar de um projeto maravilhoso. Olha ali, pega aqui. Que a gente descobriu em BH. Esse projeto dessa fábrica aqui, chama Mãos Libertas. Então, quem faz são as presidiárias de Belo Horizonte. Olha que coisa bonita. Eles dão a chance também de elas desenvolverem a criatividade. Elas que fazem as estampas, eles aprovam e fazem esse tipo de roupa. Olha que lindo. Esse aqui é uma estampa com os olhos, que eu achei super interessante. Faz a composição com a saia, ó. Não é conjunto. Pode ser peças separadas, tá? E aqui a gente botou esse lenço, que é em linho, que a gente recebeu agora, que tem várias cores. É um linho bem molinho, bem gostoso e dá um toque bem bonito na roupa. E umas cores bem verão, né, Lilinha? E olha aqui. Esse aqui é do mesmo projeto, gente. Olha que estampa maravilhosa. Esse aqui é um vestido bem retão. As estampas são surpreendentes, né? São. Muito bonitas as combinações das cores. E além de tudo, a gente tá ajudando num projeto super bacana, que isso aqui seria ótimo que você desenvolvesse no Brasil inteiro, né? É verdade. Agora vamos começar a postar esse vestidinho aqui, que também é bem fresquinho. Olha que lindas as cores. E olha aqui a quantidade de elastano. Maravilhoso. Não tem como se sentir... Manguinha. Apertada. Tá? Pra quem gosta, sabe que todo mundo quer uma manguinha e é bem fresquinho. Ai, esse aqui é de malha geladinha. Esse a gente tem outras cores e outras estampas também. Ó, a manguinha. Esse aqui é um amor. Eu adoro esse babado, gente. Esse babado aqui, ó, dá um movimento. Principalmente pra quem tem um pouquinho de coxa grossa. Isso aqui fica ótimo, sabe? Afina um pouco e dá um equilíbrio. Ó, atrás. Lindo ele, né? Lindo. Esse é outra peça que a gente amou. Olha que lindo esse vestido. É um básico. Esse tecido é maravilhoso. Ele é tipo um crepezinho, uma viscose, uma coisa assim, né? Tem na cor goiaba também, esse aqui. E a gente botou, tem nessa cor aqui, gente, ó. E a gente botou com esse colar aqui. Isso aqui é super gostoso pro verão. Não precisa mais nada, né? Não. É só, por si só, ele fala, né? Esse já é mais chiquezinho. Olha que lindo esse vestido. Esse detalhe. É o último do programa hoje. Olha que luxo que eu achei isso aqui, gente. Esse aqui também eu trouxe BH agora. Olha que coisa linda. Esse é um vestido super classudo, lindo. E já vou dizer pra quem tá interessada que só tem esse aqui, 46, e 1,50, né, Aline? É. Então, isso aqui é uma roupa maravilhosa, porque vocês vejam chique o esporte conforme o acessório que vocês usarem. Olha que lindo. Já dá pra ir pensando no Natal, né? É verdade. Elegantérrimo. Ah, outra diquinha que a gente vai dar. A gente recebeu, olha, eu tô com o meu brinco aqui, os acessórios da Rosana Bernardes. Gente, é muito lindo. E pra quem gosta, ó, ele é de pressão, tá? Então, pra aquelas que têm problema do furinho na orelha, pode vir aqui, que tem os brincos com as pressões. Então, por hoje é só e aguardamos vocês aqui na Iber, na 24 de outubro, 1681.